As desventuras da Costa Cruzeiros arrastaram as contas da americana Carnival para o vermelho. O maior operador mundial de cruzeiros anunciou prejuízos de 139 milhões de dólares no trimestre entre novembro e fevereiro contra lucros no mesmo período do ano passado. O acidente do Costa Concórdia deverá ter um impacto de cerca de 150 milhões de dólares nas contas anuais da empresa.